Ha, tá tranquilo agora, você é o menor Tem que crescer um pouco pra se tornar maior Só que agora, você não importa, falo de coração Não é o tamanho, é expandir a dimensão Ha, você tá tranquilo aqui no Versiprosa Eu faço o freestyle que você não entende Você toma uma porrada e a minha menção é honrosa Enquanto você aí se ofende Se ofende porque eu te bato e você não defende Se ofende porque você não consegue responder Eu vou te abalar, você fica abalado Rompeu as estruturas e não consegue mais crescer Tranquilo, por isso que eu faço a minha rima Meu ataque 100% eficaz Eu vou te batendo, você não consegue se defender Então por favor, volte 10 passos atrás Ha, 10 passos atrás e eu anos à frente Ha, pra entender como que somos diferentes Hey, mas só que minha mente funciona Nós somos diferentes Mas você subtrai o jump som Menor já vai te quebrando sem usar a aparência Irmãozinho, pelo visto eu acho que você tem mó demência Irmãozinho é zero, tua inteligência Na verdade não é expansão do tamanho É expansão da consciência Tô tipo primeiramente Mas se é pra bater você sabe que rimando cê é demente Cê sabe que rimando agora cê não é aliado Sua cara hoje cresce, mas vai ser porque tá inchado Irmão, porque hoje eu te bato Aí você sabe que contra mim, leque, você é muito fraco Suma antes que minha ideia te quebre Cê é jump, pega punch, que em jump eu dou jab Agora aqui você cai Aí leque, você é fraco Por isso você se sai Você nem atacou nada Por isso nem tenho o que responder 100% do ataque foi clichê Mas eu tô pra te bater, ô meu aliado Na primeira fase eu sei que cê passou roubado Sabe que você nem manda o ataque Só pega baque Porque o seu hip hop yak é comum O beat é do Castelos e Ruína Tô não é Castelo e Ruína Tô é Castelo Ratboon Por isso que cê tá errado na batalha Eu tô tipo Djonga mano Então eu não sou BK Por isso que eu vim aqui pra te amassar Você acha realmente leque Que aqui você vai brincar Você é o jump, que significa salto Na moral cê sabe que aqui você se cala Na verdade irmãozinho cê tá errado É jumping, então pula Só não vai pular na bala Porque cê se engana Não tá bacana Sabe que no rap agora cê só vai pra lama Irmãozinho eu tô fazendo isso daqui por amor Mas eu também quero muita grana Muito cash Sabe que agora eu sou sagaz Irmãozinho por isso que aqui eu sou eficaz É tipo Castelos e Ruína irmão Agora que eu botei o pé eu não saio mais Você falou de Castelo Ratboon Eu vou te mostrar que eu sou bom É por isso que eu rimo De novo eu falo Você precisa crescer No Castelo você ainda é um menino Ah, sabe como eu faço meu freestyle Ei, agora eu vou cortando a sua onda Eu vou te falar Você disse que eu não sou o BK E que você era o Jonga Você era o Jonga Tá tranquilo, eu faço a minha rima E agora eu vou surpreender Eu sou o BK Eu sou o Castelos e Ruína Você fez vários Mas não supera o meu CD Porra, tá tranquilo Eu faço agora E vou te mandar pra vala Você tá pensando que é quem Pra dizer que eu vou pular na bala Vou pular na bala O Jump se orgulha Eu não vou pular na bala Eu tenho bala na agulha Ei, por isso olha só o Jump não pira Tenho bala na agulha E você é a perfeita mira Você falou que na primeira batalha Você é um caracalha Dizendo que eu passei do MC roubado Você tá duvidando da capacidade De julgamento, de argumentação do jurado Tá pensando que eu vou falar Eu faço a minha rima É pra me atacar Eu vou te batendo aqui num argumento Ataca quem tá rimando contra você E não contra quem faz julgamento Aí, calma Alec Aquilo só foi um ataque Não leva pro coração Eu não ataque o jurado Controla tua emoção Isso daqui é batalha É pra você rimar Não é babando o jurado Que tu consegue ganhar Já é, irmãozinho Aqui eu causo o seu fim Rimando Você sabe que tu é um meninim Irmãozinho Por isso que cê é cuzão Falei que era pra tu não pular na bala Melhora tua audição Falou pra eu controlar minha emoção Não adianta O corpo explode A emoção sai do meu coração E vai pela garganta Ei, cê tá pensando o que? Cê é sequela Eu não pulo da bala Eu fujo dela Eu sou da favela Cê tá pensando o que? Não te dou corda Bala eu ouço ela cantar Todo dia quando minha mãe acorda Pra trabalhar não adianta É a bala que acorda Não é o galo que canta Aí, não é o galo que canta Não encanta Sabe que eu tô no embalo Mas se for para trocar Cola lá no cantagalo Seu trouxa, mano Aqui cê não adianta Cê falou até, irmãozinho Que a emoção sai na garganta Então volta com ela Sabe por que eu acrescento? Melhor tu vomitar Porque hoje eu tô nojento Já é? Sabe que aqui você cai Cê nem responde Você quer ganhar de quem? Na trocação você se esconde Cê vai no cantagalo Vacilão Tá com o peito estufado Querendo aparecer Você é o pavão Só que você é pequenininho É menor, né? Canta galo, né? Pavão Você morre no pavãozinho Ah, cê tá pensando Que eu corro da trocação Eu sou cria de rua Bom em fazer na mão Cê sabe agora Cê tá sem sorte Não fujo dessa trocação A trocação sempre é o esporte É demente, não é inteligente Eu não morro em nenhuma quebrada Mesma história em quebra diferente Irmão Cê sabe que aqui é tipo DK Mas se é pra fazer o rap Eu vim pra te assassinar Irmãozinho Não sei por que que tu não tá respondendo Falou na trocação Que é eu que tô me escondendo Eu me escondo mesmo Sem medo Mesmo assim eu morro E que viva João Pedro Tá tranquilo Olha só Você é sequela Vou quebrando os ossos Da sua fase Você vai se tornar costela Vai se tornar costela Em brasa no bafo Se você é DK Então segura o desabafo Vou te batendo Agora sem sossego Você falou agora Da vida pro João Pedro E eu te digo Sem malícia Viva pro João Pedro E pra todos Assassinados Pela polícia Realmente é que eu vim Pra poder te maltratar A favela ainda chora E a gente é a gata Só que você é mané Por isso cê é sequela Cê sabe Cê falou Irmão Até da minha costela Só que é costela de peixe Agora sem gracinha Vou comer com farinha Porque o jump é amassadinha Aí irmão Cê não entende Essa fita Não respondeu Sabe que o menor Aqui é zica E aí 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 Obrigado.